Boa noite pessoal, boa noite a todos Estou aqui mais uma vez para estar gravando esse vídeo aqui Mostrando para vocês Aqui nós estamos aqui No tratamento da avenida Aqui do Água Chata E a entrada para a avenida Água Chata Mostrando para vocês aqui o seguinte Essa praça aqui É uma praça bonita, organizadinha Mas só que assim Está faltando uma coisa que acho que é Essencial para uma praça aqui Falta de iluminação Ela é pouca iluminada É uma praça até bonita, organizadinha Apesar do Mato estar um pouco grande Mas é uma praça bem organizadinha Mas falta Iluminação Iluminação infelizmente Vem só por parte Da iluminação Do comércio Ou então iluminação de carro Farol de carro Aqui dando uma passada por aqui Você vê Que a iluminação é só por parte do comércio Falta muito Poste de luz dentro da praça E que eu estava falando Um vídeo atrás aí Que eu ia estar passando para vocês O que a gente tem de passar de bonito Tem que ser mostrado Organizado Tem que ser mostrado O que tiver de defeito também Tem que ser mostrado O ponto de ônibus Os pontos de ônibus descobertos aí Ficou muito da hora Esses conteúdos eu achei Apesar do que Agora Como está a noite Não vai dar para estar Visualizando ele Legal mesmo Mas é uma praça Uma praça realmente Uma praça bonita Bastante bonita E até que grande Mas é Praticamente sem iluminação Nenhuma Nessa praça aqui Ela está passando para vocês Tem um parquinho De diversão Para criançada Apesar que escuro Não dá praticamente Para ver Mas tem uns Pedalinhos Os balanços Então o negócio A ter da hora aqui Mas realmente Essa parte Está deixando a desejar Porque não tem Iluminação nenhuma Ponto de ônibus Aqui Ponto de ônibus Bem feito Bonitinho Organizado Mas realmente Está faltando Essa parte aí Que é De iluminação Mas a parte Que eu tinha falado aí Dos pontos de ônibus Realmente ficou muito Da hora mesmo Aí ó A iluminação Que nós temos aqui É só por parte Do comércio local Entendeu Aí eu vou Estar mostrando Esse vídeo aí Quem sabe Não chego nas autoridades Para estar Realmente Dando atenção Porque poste de luz Até que tem Dá para ver um lá No meio Que realmente Mas iluminação mesmo No meio da praça Não tem nada E o mato Também está um pouco grande A praça aqui Ela é uma esquina Da Avenida Juscelino Kukicek Com a Estrada Lava Chata Uma boa noite A todos Fiquem com Deus aí Bom final de ano E boas festas a todos Um abraço Tchau Tchau